Boa tarde, boa tarde meus amigos Bom, hoje aqui eu vou estar mostrando uma Cometa Links Alguns trabalhinhos que eu fiz nela Vou mostrar o que eu retirei dela que estava ruim Vou mostrar agrupamento Está prontinha, o cliente vai vir buscar amanhã Então vamos lá que eu vou mostrar Essa é uma 6.35 O cliente trouxe para mim, ela estava bem ruim Não tinha constância Essa reguladora aqui estava com problema Não estava regulando Foi eliminada Outra coisa também Essa pontinha aqui do obturador dela Também estava bem ruim Está vendo? Tinha sido feito uma peça de latão Mas estava bem ruim Estava desmanchando aqui Aí eu fiz uma nova também de inox Vou mostrar a nova ali Aí, o que eu fiz? Coloquei uma reguladora aqui Da Condor Preparadinha, tudo certinho Eu faço todo o preparamento nela Faço todo o polimento Enfim, tudo o que precisa na reguladora Foi colocado o cilindro de carbono Fiz uma tampa adaptadora Sob medida certinha para essa carabina Coloquei Fiz o trabalho no cano Coroa, culatra, polimento de tudo Preparação de cano Coloquei um sobrecano de carbono E um supressor de carbono Vou mostrar de perto Estou só descrevendo Realmente o que foi feito do trabalho Fiz também essa ponteirinha aqui De acabamento Para quando quiser tirar o supressor Rosquei essa ponteirinha Fica essa ponteirinha de acabamento lá Para se quiser transportar Ou até atirar sem supressor E essa ponteirinha é usada para ela ali Fiz também Foi feita ali nova Fiz também o trabalho no gatilho Que ele era pesado Agora está bem levinho O cliente pediu para deixar bem leve Então está bem levinho E fez o trabalho também De melhoria de fluxo de ar Enfim Todo o trabalho para melhorar VO E também a precisão da carabina A precisão da carabina Está aqui Aqui tem Aqui um tiro de referência E aqui um agrupamento De seis tiros Seis tiros A ponta do dedo está cobrindo tudo Só não conta o tiro de referência Porque eu dou um disparo Miro nele E os tiros Eu deixo de propósito A luneta A clicagem da luneta Pegar fora um pouco Para o agrupamento Ficar fora do ponto de referência Então ali é o ponto de referência Onde eu miro E aqui é o agrupamento Tem seis tiros Lembrando que essa é uma 635 Então o tamanho do buraco da 635 É maior Então está aqui A ponta do dedo Cobre seis tiros 23 metros Eu sei que vão perguntar A distância que eu tenho Que eu faço os agrupamentos É 23 metros Aqui um segundo agrupamento Mesma coisa Tiro de referência E seis tiros Aqui Mesma coisa O dedo Cobre O agrupamento Perfeitinho Seis tiros aqui Seis tiros aqui Tá bom Então esse foi O último teste Que eu acabei de fazer Com ela Já tinha feito Outros testes Foi fazendo afinação Regulagem de martelo Enfim Tudo mais E ficou nessa regulagem Aí Está excelente Tá bom Pelo tamanho do chumbo Aí Ficou Nos 23 metros Agora eu vou mostrar Aqui o trabalho Ó Aqui ó A pontinha do obturador Que eu fiz nova Tá de inox Ó lá Certinho Bem perfeitinho Encaixando ali Certinho É Aqui ó É a peça Que eu fiz Do acabamento Do sobrecano De carbono E já ali dentro Mostrando Ó Tampa adaptadora De inox Aqui no momento Ela está com 240 bar De pressão Certo Bico de enchimento Ficou exatamente No mesmo lugar Do original Tá Bico de enchimento No mesmo lugar Do original E o manômetro Também Só não ficou Bem centralizadinho Aqui ó Porque eu não tinha Como fazer Uma tampa adaptadora Menor um pouco Ali Por causa do espaço Interno mesmo Que não cabia A reguladora E a disparadora Ali Tá bom Então Mas Consegui fazer Caber no encaixe Da coronha Original Aí certinho Bico de enchimento Então a carabina É enchida por aqui Exatamente igual A original Tá E o manômetro Marcador de pressão Do cilindro Tá aí É Ó Supressor Aqui Eu fiz um supressor Bem dimensionado Por ela ser uma 635 Deixa eu mostrar do lado de cá Por ela ser uma 635 Então fiz um supressor Bem legal aqui Pra segurar bem o ruído Tá De frente aqui ó É Tem todo aquele trabalhinho Lá igual Os detalhezinhos da FX Tentando focar Então tá aí Supressor Todo o trabalho Que foi feito Aí ó Tá Então tá aí E o gatilho Também tá bem Bem molinho Agora Bem sensível Tá Fiz um Trabalhinho ali De A mola do gatilho Eu troquei Coloquei Uma mola Mais fraquinha Pra ficar melhor O gatilho Pra disparar Tá bom Então Tá aí ó Tá pronta Com metalinks 635 Feito Todo o trabalho Nela aí Agrupamento Tá ali E Vamos lá Se quiser mostrar Ó Tirar o supressor Ó Vou mostrar o supressor Aqui ó Vamos ver se agora Aqui agora Acho que aparece melhor Supressor Tirado Tá Tá aqui ó Certo Esses furinhos Eu faço Pra dissipar o ar O retorno do ar Pra dentro do sobrecano Ajuda a diminuir Aí o O ruído Tá É Pra quem vai perguntar Que tamanho é o supressor Vamos lá Ó 150 milímetros Por 44 milímetros Aqui ó Aqui ele tem 44 de diâmetro Tá 150 por 44 Tá Então a tampinha De acabamento Ó Tampinha de acabamento Certo Ela vai rosqueada Aqui ó Vamos lá Vou mostrar como é que fica Com a tampinha Com a tampinha Tá sem também Tá Tá aí Tampinha Eu vou fazer Depois aí Uns Disparos Com supressor E sem supressor Medindo Desse bilímetro Pra ver A diferença Que vai dar Aí Beleza galera Esse vídeo aí Foi mais pra apresentar O trabalho Que eu fiz Ela já está Pronta Prontinha Vai ser entregue Amanhã Então Fiz os agrupamentos Acabei de fazer Exatamente agora Os agrupamentos Vou postar tudo No canal Lá O vídeo No Do Da onde eu Atiro Lá no alvo Que é Essa plaquinha Que tava lá É Tem outros vídeos Que eu vou postando Aí Da Da Vo Da carabina Do Teste Desse bilímetro Com E sem Tá bom Então eu vou mostrando tudo Vou postando os vídeos No canal Beleza Abração aí galera Curtam os vídeos Aí Fiquem à vontade Pra Compartilhar Se inscrever no canal Comentar Qualquer dúvida Fica à disposição Tá bom Abração a todos Aí